Mais de 900 mil pessoas trabalham nas indústrias de Santa Catarina e colecionam histórias de sucesso. Uma delas é a da Maria Rosa. Foi numa fábrica que os sonhos profissionais e de vida começaram a se tornar realidade. O jeito de liderar está estampado nos ombros. É assim, pelo exemplo, que ela lidera 700 colaboradores de uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Praticamente tudo que é fabricado aqui vai para mais de 50 países. Trabalho em equipe. Nós estamos lá juntos, todo mundo junto. Então ninguém abandona o barco. Então é nessa linha que eu trabalho. A carreira na indústria foi construída de degrau em degrau, com a vontade não só de fazer, mas de ser a diferença. A superação está no DNA dessa catarinense. Passa da meia-noite e ali está ela, junto com os colegas para mais uma jornada de trabalho nesta indústria em Forquilinha, no sul do estado. A Maria trabalha aqui há 20 anos. Entrou como auxiliar de higienização e tem orgulho em dizer que cresceu. E agora é coordenadora de produção. Eu tenho orgulho de falar isso, porque eu vim de uma família muito pobre. Eu não imaginava que eu conseguiria chegar lá. Mas no decorrer do tempo a empresa foi abrindo as portas, foi abrindo as oportunidades. E eu vi que tinha possibilidade. A empresa reconhece a cada passo que a gente dá. Os maiores passos da carreira na indústria, ela lembra bem. Vieram pelo conhecimento. Nessas duas décadas de trabalho, a Maria jamais perdeu de vista o maior sonho. Fazer uma faculdade. Eu fiz engenharia de posição, porque era um sonho lá da infância. Eu já comecei a iniciar aqui dentro da empresa a faculdade. Então isso para mim não tem valor que pague o que eu construí aqui. Por meio de uma parceria, as aulas aconteciam dentro da indústria. Fora isso, ela recebeu uma bolsa de 50% de desconto para cursar a graduação. E ali começava uma jornada de muita disciplina e foco absoluto. Eu tive muita dificuldade. Então quem estudava 80%, eu tinha que estudar 120% para poder passar, para poder ter o 7% ali. Eu não era aluna 10%, mas eu era o 7,5%, o 8%, mas com muito esforço. E cada vez que eu passava no semestre, para mim era uma vitória. Sem contar a rotina dividida entre lar, trabalho e estudos. Quatro da madrugada ela já estava de pé para começar na fábrica. Voltava para casa 11 horas da noite depois das aulas. E na reta final da graduação, um filho recém-nascido que o marido levava todo dia para a sala de aula para ela amamentar. O professor te dizia, Maria, desce que o teu despertador chegou. Então foi assim, para mim foi uma conquista muito grande, que nenhum desses obstáculos fez com que eu desistisse. Então foi com muito sacrifício e eu honro a cada minuto que eu dediquei aos estudos. E dá para acreditar que mesmo nesse ritmo, ela nunca teve uma falta na faculdade? Em 2012, depois de 5 anos, a Maria se formou em engenharia de produção. Foi aí que a vida profissional deu um salto. Das seis promoções ao longo da trajetória na indústria, duas vieram depois do diploma em mãos. Quando eu comecei a iniciar a faculdade lá, eu via dos meus colegas de trabalho, Maria, você vai perder 5 anos da tua vida. Então assim, eu olhando para trás, não foi isso que aconteceu. Eu queria algo mais, né? Não sonhei em chegar tão longe, que era uma coordenação, jamais. Mas isso me ajudou muito, né? O crescimento, a satisfação, a realização profissional, a realização pessoal, a indústria, isso nos traz muito, né? Santa Catarina é o terceiro estado que mais emprega no país. Segundo a análise do Observatório da Fiesc, no cenário nacional, o estado tem a menor taxa de desocupação e lidera o indicador de trabalhadores com carteira assinada. Um dos resultados disso, uma indústria que transforma a vida de mais de 900 mil catarinenses. Seja por conta da geração de empregos, geração de renda, ou pela garantia de mais qualidade de vida, com serviços de educação e saúde. A partir da educação que a gente tem dignidade de vida, que a gente melhora a nossa qualidade de vida, que a gente tem acesso a oportunidades. Então, realmente, quando o aluno passa por esse processo e depois ele se torna egresso, ele tem outras chances de condição de melhorar a vida dele. A partir da elevação da escolaridade básica, a pessoa tendo, ela consegue redefinir a sua trajetória de sucesso. Ela pode buscar outras oportunidades, ela pode ter crescimentos dentro da empresa, ela pode ter crescimentos na sua vida e pode permitir, de novo, sonhar e ter novas oportunidades de vida. Para isso virar realidade, não é exagero dizer que esta indústria, exemplo de outras espalhadas por Santa Catarina, levou, literalmente, a sala de aula para dentro da fábrica. Seja numa sala já existente, fazer uma reforma e montar essa sala do Instituto, sejam containers, a gente tem comprado alguns containers e a gente tem montado esse container do Instituto dentro, que é para a gente ter uma unidade educacional dentro de cada unidade nossa de negócios. Não é exagero, não. Esse é o nosso objetivo. E até o final do ano que vem, a gente já deve ter todas as salas em todas as nossas mais de 150 unidades de negócios. O nosso objetivo aqui é gerar melhores oportunidades e ter melhores pessoas para a companhia. E, obviamente, a companhia tem melhores resultados. 20 anos atrás, a Maria terminava os estudos básicos pela EJA, a Educação para Jovens e Adultos. A jovem do interior, naquela época, jamais sonhou chegar tão longe. Olha quanta coisa mudou. Eu entrei aqui na empresa para me comprar uma geladeira. Então, esse era o meu objetivo. O primeiro salário aqui, eu vou comprar uma geladeira. Mas, no decorrer do tempo, isso foi se expandindo. Eu comprei a geladeira, né? E aí, eu disse, não, agora eu vou construir a minha casa. A tal geladeira veio, acompanhada de tantas outras conquistas pessoais. Construí a minha casa, né? Esse ano eu troquei meu carro. Então, tudo foram conquistas vindas daqui. E aí, também tem a questão dos meus filhos, né? Que hoje eu pago a faculdade da minha filha, né? Então, a Educação Física e Nutrição. Então, são duas faculdades. Então, fica um pouquinho pesado, mas eu consigo, porque eu disse, uma coisa que eu daria para os meus filhos seria o conhecimento. A Maria é um exemplo vivo de que sonhos podem ser realizados quando se tem força de vontade para vencer e determinação para dar os primeiros passos. Tudo que eu tenho hoje, eu construí daqui. Tanto eu, quanto meu esposo, nós trabalhamos aqui. É a ponte, né? Que ela te proporciona tu realizar os teus sonhos. No site trabalhe-na-indústria.com.br, você encontra oportunidades em todas as regiões catarinenses. Acesse o portal ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você que é empresário também pode cadastrar as vagas de emprego gratuitamente na plataforma. Então, vamos lá.